Olá, seja muito bem-vindo ao panorama desta quarta-feira, 17 de novembro. A partir de agora, você se conecta com informações de destaque do momento. No nosso giro de notícias, veja como os órgãos de segurança atuam para evitar fraudes nas provas do Enem. Segunda etapa de vacinação contra febre afitosa termina no dia 30 de novembro, em Minas Gerais. A Prefeitura de Caratinga estende horários de vacinação nos postos do programa Saúde na Hora. E ainda nesta edição, colheita do café cai mais de 70%, mas preço da saca supera os prejuízos climáticos. Cultura, Memorial Cine Brasil é aberto à visitação. Veja também, decoração de Natal começa a enfeitar as ruas da cidade. O panorama está no ar. Continue com a gente. O Enem acontece no próximo domingo, mas o trabalho de muitos começou bem antes. Se o estudante não deve errar na prova, a segurança não pode falhar numa hora como essa. Por isso, para que a prova chegue com segurança até a mesa dos alunos, em cada um dos 1.747 municípios em que serão aplicados o exame, há uma grande estrutura de logística e operações integradas. Temos que ter muita responsabilidade. Todos os candidatos precisam ter a convicção e a certeza que as condições igualitárias serão preservadas. Então, por isso que essa operação Enem exige tanto dos órgãos de segurança, dos organizadores, dos parceiros, para que a gente consiga, então, garantir uma lisura do processo. E depois nós temos ainda uma operação reversa. Uma operação reversa, que é o recolhimento dos cartões, o transporte desses cartões e o encaminhamento desses cartões para correção. Termina no dia 30 de novembro a segunda etapa de vacinação contra a febre afitosa em Minas Gerais, com imunização de bovinos e bubalinos, com idade de 0 a 24 meses. O Instituto Mineiro de Agropecuária, vinculado à Secretaria de Estado de Agricultura, tem a função de fiscalizar a ação de produtores rurais e estabelecimentos revendedores de vacina. Então, você pecuarista, fique atento. A vacinação é essencial para a manutenção da saúde do rebanho. Os inscritos no 13º curso gratuito oferecido pela Secretaria de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente de Embed Minas, em parceria com o Senar Minas, agora sabem que nem todo café é igual. O objetivo foi ensinar aos participantes a classificar o fruto, além de ter um momento para apreciação de variados tipos da bebida. A Prefeitura de Caratinga estendeu o horário de vacinação nos postos do programa Saúde na Hora. A partir de agora, as salas de vacinação das unidades básicas de saúde dos bairros Santa Cruz, Limoeiro, Anápolis e Santa Zita ficarão abertas até às 9h da noite, de segunda à sexta, para receber a população que deseja colocar o cartão de vacina em dia. Um evento do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, o Senar, foi realizado para discutir a safra de café na região de Caratinga. O balanço deste ano apontou queda na produtividade e aumento no preço. Confira agora os detalhes da apresentação. O benchmarking ou apresentação de resultados aconteceu no Salão do Sindicato Rural de Caratinga. Mais de 60 produtores da região participaram do evento que discutiu a safra 2020-2021. De acordo com Vitor Lima, em comparação com o ano anterior, o balanço da colheita apresentou uma queda de 72%. Isso é, a média anterior de 54 sacas hectare caiu para 15. A safra deste ano, que a gente fechou agora em meio de setembro, ela foi um pouco baixa, com relação ao período do ano passado, a gente teve um problema sério de foma nas regiões mais frias, então isso daí diminuiu muito a produção. E o maior fator foi a renovação das lavouras. No ano passado, as lavouras vinham de carga muito alta, muitos produtores tiveram que fazer podas em suas lavouras para tentar renovar seus cafezais. Em contrapartida, o preço, que girava em torno de R$ 515,00 pela saca, aumentou para R$ 970,00. Desta forma, o técnico do Senar explica que os produtores conseguiram manter um equilíbrio na lucratividade. Vitor Lima acompanha o trabalho de 30 produtores das cidades de Caratinga, Santa Rita de Minas, Santa Bárbara do Leste, Raul Soares e Piedade de Caratinga. O técnico destaca que a foma, uma doença causada por fungos, também foi um importante fator na queda da produtividade. Entretanto, aqueles que conseguem cumprir as estratégias propostas pelo Senar têm conseguido mitigar os prejuízos. A gente tem todo um trabalho de adubação, de correção do solo, que ele é feito em cima da carga produtiva do café. Mas o produtor, que ele não tem um acompanhamento, ele não segue uma técnica, ele acaba jogando sempre a mesma quantidade de adubo. Então, se o pé de café produzir mais do que a quantidade de adubo que ele coloca, ele vai recuperar, certo? Então, aí é a situação que acaba sendo inevitável. O programa de assistência técnica e gerencial foi criado em 2013 e nele, o produtor rural recebe um acompanhamento gratuito durante quatro anos, tendo uma visita mensal dos técnicos do Senar. Para a supervisora do serviço, a parte gerencial tem sido o maior desafio com os pequenos produtores, mas se mostrou muito necessário para a otimização do trabalho. O produtor que ele está o tempo inteiro se adequando às novas tecnologias, que ele está o tempo inteiro procurando novas formas de conhecimento, são produtores que às vezes otimizam o tempo, otimizam o espaço, por exemplo, com o espaçamento correto da lavoura. Hoje a gente tem variedades novas de café que são resistentes a algumas pragas e doenças. Então, o produtor que está o tempo inteiro procurando se atentar a essas novidades tecnológicas, de mercado, novidades de manejo cultural mesmo, são produtores que saem na frente do café, tanto na questão de produção, de quantidade e de qualidade no café que é produzido. De fato, a safra mineira nesse ano foi a menor dos últimos 12 anos, com 21 milhões de sacas colhedas. Para se ter uma ideia, no ano passado foram mais de 63 milhões. Mesmo assim, o Estado segue como o maior produtor do Brasil, sendo responsável por 46% do café nacional. Paulo Teixeira é um dos cafeicultores assistidos pelo trabalho dos técnicos do Senar e sentiu as dificuldades na produção deste ano. O café sempre foi desafiador e no momento em que nós estamos vivendo, nós estamos saindo num período de uma seca muito feroz, que judiou muito com as lavouras e aí deu uma florada, que a gente ficou naquela esperança renovada, que seria uma super safra, mas a gente está vendo um abortamento muito grande em virtude do sofrimento hídrico que nós passamos aí num passado bem recente. Entre os produtores que participaram do programa de assistência técnica e gerencial, alguns investem exclusivamente no café orgânico. A Conceição mora no córrego do Rio Claro, que fica no distrito de Santa Luzia. Desde 1996, a família empreende na produção agrícola e há dois anos recebe apoio dos técnicos do Senar. Nesse ano, o café da produtora ficou em terceiro lugar numa premiação mineira exclusivamente feminina. Conceição se entusiasma com a valorização da força da mulher na produção agrícola. É muito prazeroso você saber que a mulher tem vez também, que era só assim, a mulher, você trabalha, ajuda meu marido. Não, chegou a nossa vez. Nós somos, né, cafeicultoras com prazer, graças a Deus. O Senar tem realizado ações importantes na nossa região. Parabéns por mais essa iniciativa. E o assunto agora é cultura. O projeto de educação patrimonial de Caratinga está voltando a realizar visitas presenciais depois de um longo período de atividades suspensas por causa da pandemia. A principal novidade é a abertura do Memorial Cine Brasil, cujas obras foram finalizadas este ano. O prédio do Cine Brasil foi construído em 1949. Durante décadas, o espaço foi utilizado não só para exibição de filmes, mas para diversos eventos culturais e sociais de Caratinga. Em 2009, já com as portas fechadas, o imóvel entrou em processo de tombamento como patrimônio cultural do município, mas chegou a ser parcialmente demolido em 2012. Agora reconstruído, o prédio abriga um memorial com peças históricas, como equipamentos e algumas cadeiras originais da época de inauguração. Como ele foi aberto agora, foi inaugurado, foi aberto agora ao público, embora esteja sendo com visitas agendadas, nós estamos trazendo aqui salas de aula, grupos de alunos para conhecer. E quando eles vêm para conhecer, a gente fala da história do Cine Brasil, além disso a gente apresenta para eles o memorial, as peças, mostra para eles o sentido disso tudo, e a gente tem percebido já que as crianças vêm e saem assim com um olhar diferenciado. O Memorial Cine Brasil funciona em uma sala na parte da frente do imóvel. Os demais espaços poderão ser utilizados para outros fins, de acordo com o interesse dos proprietários. A diretora do Departamento de Patrimônio Cultural afirma que as visitas ao local podem levar as pessoas a refletir sobre a história e a identidade do povo caratinguense. A educação patrimonial tem que ser feita de forma de debate, de diálogo, porque às vezes aquilo que é patrimônio para mim não é patrimônio para o outro. Então esse diálogo é importante exatamente para a gente entender o que significa patrimônio para as pessoas, o que tem valor na memória para a história delas. Embora quando a gente fala de patrimônio cultural a gente fala de uma memória coletiva, não é aquilo que tem significado só para um, mas aquilo que tem significado para um grupo de pessoas, mas é importante que a educação patrimonial sempre seja feita dessa forma, em diálogo, ouvindo, conhecendo e discutindo, para que dessa forma as pessoas criam esse sentimento de pertencimento em relação aos bens culturais da nossa cidade. Os interessados em agendar uma visita podem entrar em contato com o Departamento de Patrimônio Cultural pelo telefone 3329 8055 ou pelo e-mail patrimoniocultural.edu.caratinga.mg.gov.br. No quadro Oportunidades você confere as vagas de emprego disponíveis em Caratinga e região. Veja! Ajudante de motorista, com experiência na carteira de trabalho, ensino fundamental completo e disponibilidade para realizar viagens. Atendente balconista em pet shop, com experiência que pode ser fora da carteira de trabalho e habilitação A. Atendente de farmácia, balconista, com experiência que pode ser fora da carteira de trabalho e ensino médio completo. Atendente de lanchonete, período noturno, sem experiência. Atendente de telemarketing, com experiência na carteira de trabalho e ensino médio completo. Atendente de trabalho, com experiência em atendimento ao público na carteira de trabalho. Atendente de trabalho, com experiência na carteira de trabalho e ensino médio completo. Atendente de trabalho, com experiência em atendimento ao público na carteira de trabalho, com experiência em atendimento ao público na carteira de trabalho e ensino médio completo. Comprador, com experiência em atendente de trabalho e ensino superior completo ou cursando. Consultor de vendas, com experiência em vendas externas, podendo ser fora da carteira de trabalho. É necessário também ter ensino médio completo. Costureira, sem experiência, com experiência para confecção de peças íntimas. Instalador, reparador de redes e cabos telefônicos. Vaga para trabalhar em manhuassu. Sem experiência, com ensino médio completo, habilitação B, veículo próprio, disponibilidade de horário e para realizar viagens. Instalador, reparador de redes e cabos telefônicos. Sem experiência, com ensino médio completo, habilitação B, veículo próprio, disponibilidade de horário e para realizar viagens. Mecânico de automóveis, com experiência que pode ser fora da carteira de trabalho. Motorista de caminhão, com experiência na carteira de trabalho, ensino fundamental completo, habilitação D e disponibilidade para realizar viagens. Motorista de caminhão, com experiência na carteira de trabalho e habilitação D. Recepcionista atendente, com experiência que pode ser fora da carteira de trabalho, ensino médio completo e habilitação B. Recepcionista de hotel, escala 12 por 36, com experiência em atendimento ao público, podendo ser fora da carteira de trabalho. É necessário também ter disponibilidade de horário, ensino médio completo e conhecimento básico de informática. Recepcionista secretária, com experiência em consultório odontológico, podendo ser fora da carteira de trabalho. É necessário também ter ensino médio completo e conhecimento básico de informática. Vendedor pracista, vendedor externo, rota Minas Gerais e Espírito Santo, com experiência que pode ser fora da carteira de trabalho, ensino médio completo, habilitação B e veículo próprio. A carta de encaminhamento pode ser impressa pelo aplicativo Cinefácil ou portal Emprega Brasil. Os interessados podem ainda agendar o atendimento presencial no endereço mg.gov.br barra agendamento. Hora de ver como fica a previsão do tempo para esta quinta-feira. De acordo com o Climatempo, a previsão para esta quinta-feira em Caratinga será de sol com algumas nuvens e não chove. A mínima é de 18 graus e a máxima de 31 graus. Em Raul Soares, a previsão é de sol com algumas nuvens, períodos de céu nublado, mas não chove. A mínima é de 29 graus e a máxima de 33 graus. Em São João do Oriente, a previsão é de sol com algumas nuvens e não chove. A mínima é de 20 graus e a máxima de 34 graus. Aos poucos, a decoração do Natal 2021 vai ganhando forma nas ruas de Caratinga. Os trabalhos de ornamentação estão sendo realizados em alguns pontos da cidade. A população já se mostra animada com os resultados e começa a entrar no clima natalino. Aos poucos, a Praça Cesário Alvim, cartão postal de Caratinga, vai se transformando com a montagem das primeiras partes da decoração natalina 2021. Tendas já começaram a ser espalhadas. Aqui será a casa do Papai Noel. A estrutura da super árvore de Natal foi erguida sobre o coreto da Praça Central. Quem passa pelo local já aprovou a iniciativa. Eu acho que todos são bacanas aqui. Não é uma data muito boa, original mesmo. Para animar a galera toda, aí tem que ser um bom Natal. Os trabalhos da montagem são coordenados pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico. No ano passado, a praça ficou completamente iluminada, recebeu milhares de pessoas e se tornou uma verdadeira atração turística e natalina. Este ano, outros pontos da cidade também começaram a ser enfeitados. Por exemplo, a Praça Getúlio Vargas e a Rua José de Paula Maciel. Vamos ter algumas coisas assim, em frente à Praça da Conceição, por exemplo, lá nós teremos uma árvore natal naquela pracinha ali de 5 metros e teremos várias inovações este ano. Esperamos que os comerciantes gostem, que as pessoas visitem a nossa cidade, que tragam mais recursos e desenvolvimento econômico para a cidade. A pandemia da Covid-19 ainda não acabou, mas é hora de respirar novos ares do amor, afeto, esperança de dias melhores e reacender o espírito natalino, que ficou tão apagado desde o último ano. Significa muito para mim e eu acho que para todo mundo, porque é uma esperança maior que nós vamos ter, né? O espírito do natal é uma benção de Deus para que o povo entenda isso aí e continua a ajudar um ou outro, né? Porque a grande verdade, o natal é uma coisa divina. Os nossos parabéns aos envolvidos nesse projeto que está embelezando a cidade para o Natal e que ele possa nos ajudar a renovar a esperança de dias melhores. O panorama de hoje vai chegando ao fim. Para seguir se informando sobre os acontecimentos da atualidade, basta acessar as nossas redes sociais. Agradecemos a sua audiência. Esperamos você amanhã, às seis e meia da noite, aqui na UNEC TV. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri